Quando a gente vai analisar, a partir dessa perspectiva, a gente começa a identificar, usando determinados procedimentos de pesquisa, aí está um pouco de coma de led, se torna um pouco, mas essa é uma rede que foi criada em função de um metadado chamado Somos Todos Guarani Caiovas, uma das lutas mais duras e de oposição ao governo federal, que é a questão imundívida. Se a gente pegar, por exemplo, um outro conjunto de manifestações que criam um processo de pressão, de deliberação com o Congresso Nacional, a gente pode dedicar a questão de um marco civil, que vai criar uma rede de mobilização para aprovação daquilo que se convenceu a chamar de Constituição da Internet no Brasil. Se vocês terem ideia, isso aí é a hashtag de seis meses de coleta de material no Twitter, e dá para ver como esse conjunto de sujeitos, que articulam toda uma posição de evento offline ou online, pressionam utilizando essas tags, marco civil, esses são assuntos, não são nem hashtags, votação, câmara, tem um conjunto de palavras que permeiam o vocabulário desses perfis, que fazem pressionar o Congresso para um determinado sentido.